Vim cá parar outra vez Pedras da calçada e tu a crês o gás cedrez Ela apresenta o caso e não há margem para manobra E eu remendo as fendas só com rolo de fita cola Pões olhar de passirel Fais de verde a vermelho sem pensar em amarelo Viras o sinal de aberto para o outro lado Essa tua atenção diagonal é uma queimbra à meia da noite Chega à festa sem convite És tão boa, anfitriã, que me convidas a sair Eu nunca, nunca sei quando é que vem a próxima vez Que eu vou bater à porta e tu te afastas Em bicos de pés Em cerimónia fazes Se eu ligar para o teu novo um É como amar uma bomba relógio Sem ponteiro nenhum Fui-te apanhar a casa Suprava para apagar mas só fez atiçar a brasa Até o Ford Fox sentiu a tensão no ar E o botão dos quatro piscas acendeu sem eu tocar Só para tentar chegar a ti eu corro um corta-mar Pelo meio de uma selva de arame farpado Fico a fazer malabarismo à frente do teu carro E tu olha para o lado É uma queimbra à meia da noite Chega à festa sem convite És tão boa, anfitriã, que me convidas a sair Eu nunca, nunca sei quando é que vem a próxima vez Que eu vou bater à porta e tu te afastas Em bicos de pés Em cerimónia fazes Se eu ligar para o teu novo um É como amar uma bomba relógio Sem ponteiro nenhum És tão fria de repente Aquele tom de voz tem um mau pressentimento O céu passa de azul e cinzento Diz várias palavras Eu sou o alvo em movimento, eu sou Eu nunca, nunca sei quando é que vem a próxima vez Que eu vou bater à porta e tu te afastas Em bicos de pés Em cerimónia fazes Se eu ligar para o teu novo um É como amar uma bomba relógio Sem ponteiro nenhum O que é que eu vou bater à porta e tu te afastas É como amar uma bomba relógio